Marca pra nós se ver, pode ser pra ferir Hoje eu quero você, vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro de quatro Eu jogo o rabo, sequência de toma, toma Sequência de vá, por vá Chama na pressão, papai, a Israel cantou Bora, roda o seu CD's Clávio o CD's Eric C.T. Black C.T. Tá rolando um comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer um plano Tá ligado que o véi aqui bota pressão Hoje eu quero tu pelada mordendo no meu colchão Tá rolando um comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer um plano Tá ligado que o véi aqui bota pressão Hoje eu quero tu pelada mordendo no meu colchão Marca pra nós se ver, pode ser pra ferir Hoje eu quero você, vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro de quatro Eu jogo o rabo, sequência de toma, toma Jogar só de papo, papo, de quatro Eu jogo o rabo, sequência de toma, toma Sequência de papo, rapo, de quatro Eu jogo o rabo, sequência de toma, toma Sequência de papo, rapo Chama na pressão, papai Tá rolando um comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer um plano Tá ligado que o véi aqui bota pressão Hoje eu quero tu pelada mordendo Tá rolando um comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer um plano Tá ligado que o véi aqui bota pressão Hoje eu quero tu pelada mordendo no meu colchão Hoje eu quero você, vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro de quatro Eu jogo o rabo, sequência de toma, toma Sequência de papo, rapo, de quatro Eu jogo o rabo, sequência de toma, toma Sequência de papo, rapo, de quatro Eu jogo o rabo, sequência de toma, toma Sequência de papo, rapo, rapo Bora, Cleiton Lusco Sou raqueiro top Sou raqueiro Me bota só, menino Respeita as vaqueiras Chama na pressão Estourou papai Porta divulgações Eric C.T. Lucas divulgações Dina C.T. Estourou papai É já o cantor Paqueira linda do cabelo Caceado O seu olhar Atravessou meu coração E me perguntam se estou apaixonado Em pouco tempo conquistou meu coração Paqueira linda do cabelo Hoje eu percebo que estou apaixonado Hoje eu percebo que estou apaixonado E não consigo viver mais sem você Essa distância me machuca e me maltrata Quando estou longe não esqueço de você Quando estou longe não esqueço de você Hoje eu percebo que estou apaixonado E não consigo viver mais sem você Essa distância me machuca e me maltrata Quando estou longe não esqueço de você E essa é pra tocar em todos os paredões de petrolina Paredão rei da uva Jefferson meu filho Paredão luxúria Paredão coimbra Paredão chisqueime Bolinha meu piloto de luxo Beto imperial Esse é o cara Estourou papai Hoje eu percebo que estou apaixonado E não consigo viver mais sem você Essa distância me machuca e me maltrata Quando estou longe não esqueço de você Hoje eu percebo que estou apaixonado E não consigo viver mais sem você Essa distância me machuca e me maltrata Quando estou longe não esqueço de você Paqueira linda do cabelo O seu olhar atravessou meu coração E me perguntam se estou apaixonado Em pouco tempo conquistou meu coração Paqueira linda do cabelo cateado O seu olhar atravessou meu coração E me perguntam se estou apaixonado Em pouco tempo conquistou meu coração E essa é pra tocar em todos os paredões de gente Paredão luxúria Paredão coimbra Paredão rei da uva Já pensou meu filho Bolinha meu primão de luxo Estoura já se encantou Bete perigado Estourou papai Amor Eu quero um filho seu Não importa o que aconteça Sei que valeu Amor Eu quero um filho seu Não importa o que aconteça Sei que valeu E romantismo pra que papai Nós que é piseiro Toca PH E a Israel cantou meu filho Estourou papai Loca e Jota de divulgações Galvão Produções Leonardo C.T.S. Ailvo Safadinho O nome verde Em quinta-feira eu vou pro bar Sexta-feira eu vou também Vou chegar de madrugada Não é da conta de ninguém Já liguei meu paredão Vou pro bar do seu João Já convidei a Marcela Claudiana Isabela Pra quicar o rabetão E quica, quica Toma, toma Quica, quica Toma, toma Mostra aí o rabetão E pra cantar comigo Eu convido Meu parceiro Zé Vaqueiro Estilizado Obrigado pelo convite Meu parceiro Israel cantou Chama do piseiro Vaqueiro É quinta-feira eu vou pro bar Sexta-feira eu vou também Vou chegar de madrugada Não é da conta de ninguém Já liguei meu paredão Vou pro bar do seu João Já convidei a Marcela Claudiana Isabela Pra quicar o rabetão E quica, quica Toma, toma Quica, quica Toma, toma Quica, quica Toma, toma Mostra aí o rabetão Quica, quica Toma, toma Quica, quica Toma, toma Quica, quica Toma, toma Mostra aí o rabetão Quica, quica Toma, toma Toma, toma Quica, quica Toma, toma Mostra aí o rabetão Quica, quica Toma, toma Quica, quica Toma, toma Quica, quica Toma, toma Mostra aí o rabetão Chama do piseiro Papai Bora, Israel cantou Valeu meu parceiro Zé Vaqueiro Estilizado Mão da fera É pipô Que estou No meu fim RG Estúdio, FFOK Estúdio Chamará a pressão, papai É Israel Campan Era morador do sertão, marca de calor na mola do interior Mais uma hora na cidade, procurar melhoras, encontrei o amor Uma morena dos cabelos grande Uma estrutura dessa acabou com o homem, cruzei que ela me olhou E começando a se encontrar e aí nasceu o amor E o matu se apaixonou Pela menina da cidade, filha do loutor Eu sei que você contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desde que não morreu E o matu se apaixonou Pela menina da cidade, filha do loutor Eu sei que você contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desde que não morreu Calma na pressão Bora já fazer Eu era morador do sertão, marca de calor na mola do interior Mais uma hora na cidade, procurar melhoras, encontrei o amor Uma morena dos cabelos grande Uma estrutura dessa acabou com o homem, cruzei que ela me olhou E começando a se encontrar e aí nasceu o amor E o matu se apaixonou Pela menina da cidade, filha do loutor Eu sei que você contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desde que não morreu E o matu se apaixonou Pela menina da cidade, filha do loutor Eu sei que você contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desde que não morreu Calma na pressão, papai É Israel que cantou, meu filho Bora, vamos no paredão Gabuloso É pipoca e história, meu filho Chama na pressão, papai É Israel que cantou Bora de quiseiro, papai É os que ele paga todo mal que ele te fez É os que ele paga todo mal que ele te fez E o cabelo ok Tá sobrancelha ok E a unha tá ok E brotando o bailão pro desespero do seu ex E brotando o bailão pro desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez E tá bem ok, a unha tá ok A unha tá ok E brotando o bailão pro desespero do seu ex E brotando o bailão pro desespero do seu ex Bailão pro desespero do seu ex E brotando o balão com o desespero do seu ex Se ele se trombar, vai se arrepender E uma bebê dessa nunca mais ele vai ter E uma bebê dessa nunca mais ele vai ter E uma bebê dessa nunca mais ele vai ter É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez E cabelo ok, e subrancelho ok, e a unha tá ok E brotando o balão com o desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez E cabelo ok, e subrancelho ok, barquinha tá ok, e a unha tá ok E brotando o balão com o desespero do seu ex E brotando o balão com o desespero do seu ex E brotando o balão com o desespero do seu ex E brotando o balão com o desespero do seu ex Chama na pressão, papai E aí já é o cantor, meu filho E aí já é o cantor É estúdio, pop, laser, menino É o moral de Petrolina Pra tocar em todos os paredões Domingo à noite você pode achar Das bocas pra te beijar Mas quando chegar na segunda de tarde De mim vai lembrar e vai sempre saudade De novo vai tentar ligar De novo vai me procurar De novo vai me procurar Eu não vou mais Não vou mais Te esperar E o que adiantou você me bloquear Apagar meu número do celular E quando chegar na segunda de tarde De mim vai lembrar e vai sempre saudade De novo vai tentar ligar De novo vai me procurar Eu não vou mais Não vou mais Te esperar É Israel, cantor Bora, Marquinho Do paredão Meu parceiro estouradinho de Petrolina Bora, meu parceiro Bem no fundo do paredão E o que adiantou você me bloquear Apagar meu número do celular Se quando chegar na segunda de tarde De mim vai lembrar e vai sempre saudade De novo vai tentar ligar De novo vai me procurar Eu não vou mais Não vou mais Te esperar É Israel, cantor Pra tocar em todos os paredões É estúdio Pop Reis O Moral de Petrolina Bora, menino Personalização História Os raios encantou, meu filho Chama na pressa O papai Israel Cantou Aquele seu primeiro cara Atervastava Só que o beijo não encaixava Aquele seu segundo caso Era bacana Mas ele era ruim de cama Você vai rodar Você vai rodar Ir e voltar Tentar, tentar Até cansar Mas vai ficar faltando um pedaço Só eu pra preencher os espaços Sabe o que eu acho Você só vai dar certo Alguém ama o meu Você só vai dar certo Alguém ama o meu Quando seu namorado for eu Quando seu namorado for eu Você só vai dar certo Alguém ama o meu Você só vai dar certo Alguém ama o meu Quando seu namorado for eu Quando seu namorado for eu Já manda a pressa O papai É Israel Cantou Meu filho Aquele seu primeiro cara A tempestava Só que o beijo não encaixava Aquele seu segundo cara Até bacana Mas ele era ruim de cama Você vai rodar Ir e voltar Tentar, tentar Até cansar Mas vai ficar faltando um pedaço Só eu pra preencher o seu espaço Sabe o que eu acho Você só vai dançar Alguém ama o meu Você só vai dançar Alguém ama o meu Quando seu namorado for eu Quando seu namorado for eu Você só vai dançar Alguém ama o meu Você só vai dançar Alguém ama o meu Quando seu namorado for eu Quando seu namorado for eu Chama na pressa No início foi assim, 10 minutos a terminar Cada um do seu lado, não precisa ligar mais Só fui eu quem terminou e quem foi largado Não espera, vou seguir minha vida Pra ela começar a ser a vela E do meio pro final só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que outra boca dava morria de raiva Ela tava mais linda cada vez que eu olhava O seu não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela mandou na unha, disse eu tava solteiro Tava solteiro porra nenhuma, eu implorei pra voltar Ela mudou embora, sorpreso na sua vida Só liberdade pra usar Vai ter que me aceitar de volta Chama na pressa o papai É Israel cantando, eu me tomando os peixes Repertório no mundo No início foi assim, 10 minutos a terminar Cada um do seu lado, não precisa ligar mais Só fui eu quem terminou e quem foi largado Não espera, segue minha vida até ela Começa a seguir a velha E do meio pro final só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que outra boca dava morria de raiva Ela tava mais linda cada vez que eu olhava O seu não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me mandou na unha, disse eu tava solteiro Tava solteiro porra nenhuma, eu implorei pra voltar Ela me mandou embora, sorpreso na sua vida Só liberdade porra de fora Eu implorei pra voltar Ela me mandou embora, disse eu tava solteiro Tava solteiro porra nenhuma, eu implorei pra voltar Eu me mandou na unha Eu só me mandou pra usar Vai ter que me aceitar de volta Ah, 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 ah Eu não tomei a hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva, eu tenho certeza Você nem pensou E foi jogando palavrado ao vento Sem sentimento pra me machucar Eu vou valendo seu cuspinho no chão Cê tá de volta antes de secar E você arrumou a mala Só pra seu trabalho de desarrumar Evitar a saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá E você arrumou a mala Só pra seu trabalho de desarrumar Evitar a saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá Jamba na pressa, papai No meio, é jamba, pegas Eu não tomei a hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva, eu tenho certeza Você nem pensou E foi jogando pra abraçar o vento Sem sentimento pra me machucar Eu vou valendo seu cuspinho no chão Cê tá de volta antes de secar E você arrumou a mala Só pra seu trabalho de desarrumar Evitar a saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá E você arrumou a mala Só pra seu trabalho de desarrumar Evitar a saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá E você arrumou a mala Só pra seu trabalho de desarrumar Evitar a saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá Chama na pressa, papai É japa, cantor É japa, teclas Bora, Black CDs Leonardo CDs Que fofistou Chama na pressa, papai Chama na pressa, papai Ei, brother Cê vai enrolar ela até quando Tem sorte Ela não viu, só ela tá amando Eu só te falo que tem gente aí sozinha Que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem E nunca fica junto Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos do casório do cachorro do neném com a cara dela Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos do casório do cachorro do neném com a cara dela Chama na pressa, papai É já com a teclas Fora a vida, cê desce Flex, cê desce Ei, brother Cê vai enrolar ela até quando Tem sorte Que ela não viu Só ela tá amando Eu só te falo que tem gente aí sozinha Que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem E nunca fica junto Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos do casório do cachorro do neném com a cara dela Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos do casório do cachorro do neném com a cara dela Libera ela Chama na pressa, papai Bora, Douglas, cê desce Grupo Sovaqueiro Na décima Que conquistou o pai Agora calma, divulgações Se chama, divulgações Chama na pressa Chama na pressa, meu filho E a Israel cantou Se você for embora Coração na hora Pode até parar Se você for embora Sabe a saudade Vai me torturar Usa, pisa, maltratas, judia Mas não vá Ficar sem você é tão ruim Mas sem o seu amor na cama Vai ser ruim demais E não fala que não tem mais beijo Ai, 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 ai E não fala que não tem mais jeito Senão seu baby vai virar um bebo Se não, seu baby vai virar um bebo Se não, seu baby vai virar um bebo Se não, seu baby vai virar um bebo Se você for embora Coração na hora Pode até parar Se você for embora Sabe a saudade Vai me torturar Usa, pisa, machuca, judia Mas não vá Ficar sem você é tão ruim Mas sem o seu amor na cama Vai ser ruim demais E não fala que não tem mais beijo Ai, 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 ai E não fala que não tem mais jeito Se não, seu baby vai virar um bebo Senão seu baby vai virar um bebo Não fala que não tem mais jeito Ai, 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 ai Não fala que não tem mais jeito Senão seu baby vai virar um bebo 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 Não deixo quando entra e sai Onde ficaram os beijos, todos os planos Não sei o que vou fazer Me encontro perdido, falando sozinho aqui Perdi o lugar, pessoa que mesmo assim gostava de mim Minha vida que eu quero, nem a vida de solteiro O que eu quero mesmo é que você me entenda Que eu te fiz mal e no amor eu falhei Vou tentar consertar, eu cometo, bebê Façante, e se tu não me amas como antes E nada me parece interessante Sei que no almoço ou façante Não deveria mais, eu tenho outra, bebê E se tu não me amas como antes E nada me parece interessante Sei que no almoço ou façante Não deveria mais, eu tenho outra, bebê E se tu não me amas como antes E nada me parece interessante Sei que no almoço ou façante Não deveria mais, eu tenho outra, bebê Que chama na pressão, papai É Israel cantando, bebê Toma nos peitos Toma nos peitos É Israel cantando, meu filho Bora, dobra CDs Flex CDs Leonardo CDs Dobra CDs Bora, Luke J.F. Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse seu namoro tá ficando feio Deixa lá desse sujeito Volta aqui pro seu nego Esse seu namoro tá ficando feio Deixa lá desse sujeito Volta aqui pro seu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que é voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? Chama na pressão, papai Israel cantou O nome dele é Japa Pegas Chama na pressão, meu filho É Israel cantou, papai Esse seu namoro tá ficando feio E deixa lá desse sujeito Volta aqui pro seu nego Esse seu namoro tá ficando feio E deixa lá desse sujeito Volta aqui pro seu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas E tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que é voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? Chama na pressão, papai Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau